Começar um beijo Ele vai pra sempre me amar Sei o que vai ser Sei que Ele está por aí Esperando eu aparecer Louco pra me conhecer O Seu nome eu não sei Eu me lembro que eu sonhei Eu nem sei o que é paixão Perguntei pro coração Ele disse que é pra eu ter calma Me escrevi no meu diário Meu segredo só pra você Só você pode ler Será que você já anda? Entre os meus amigos eu nem vi Você já está aqui O Seu nome eu não sei Eu me lembro que eu sonhei E acordei pensando em você Eu nem sei o que é paixão Perguntei pro coração Ele disse que é pra eu ter calma Um dia virá Minha primeira noite Eu sei que você está aí Em algum lugar Estarei bem aqui Pra quando você chegar Eu me lembro que eu sonhei Eu me lembro que eu sonhei E acordei pensando em você Eu nem sei o que é paixão Perguntei pro coração Ele disse que é pra eu ter calma Um dia virá Meu primeiro amor Um dia virá Para começar Um beijo É coisa boa!